Morreu nesta manhã Morvani Cândido Lima, funcionário da cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce, que teve 85% do corpo queimado após uma explosão que ocorreu quando ele e um outro funcionário faziam a troca de gás de uma empilhadeira. Ele teria corrido para dentro do galpão, enquanto o outro funcionário correu para fora da área externa e não foi atingido, conseguindo então escapar das chamas. O acidente foi no dia 27 do mês passado e Morvani teve queimaduras de terceiro grau em 85% do corpo. Ele chegou a ser levado de helicóptero para o hospital de Belo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos, às gravidades desses ferimentos. E a cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce divulgou em nota, lamentando a morte do funcionário, e informou que as causas do incêndio estão sendo apuradas pelos órgãos responsáveis. E também a cooperativa esclarece que desde o ocorrido prestou toda assistência e apoio ao paciente em recuperação e à família.